E aí pessoal do Blah Geek TV, estou de volta a pança louca com mais um gameplay desta vez com o jogo Toy Odyssey, olha eu joguei Toy Odyssey por volta de uns 15 minutos né e gostei muito dele pela temática dele que lembra um pouco os jogos Unravel né, lembra Unravel, lembra Toy Story né, ele tem muito também do Little Big Planet Então eu achei muito importante mostrar para vocês, apesar dele ser de um estúdio totalmente independente né, no caso a Riker Games que foi quem nos enviou o jogo e gostaria de agradecê-los também né, então vamos entrar aqui no jogo para mostrar só um bocadinho, não sei se vamos jogar aí meia hora não tá, não garanto para vocês, porque eu quero deixar vocês com um pouquinho de água na boca, só para mostrar um pouquinho do jogo E aí sim, se vocês acharem que deve, vocês compram o jogo né, que ele deve estar aí por volta de uns 40, 60 reais, ele não é um jogo tão caro assim, se duvidar deve estar até em promoção, ele é lançamento, ele não tem tanto tempo assim né, ao menos para nós aqui né, ele é um pouco novo né, então vou estar iniciando o jogo aqui ó Vamos, vamos, é, o jogo vai iniciar com sua abertura né, com seu desenho né, com sua arte, olha repare as cores que foram utilizadas, parece um quadro né, são certos nuances que me chamaram a atenção para poder trazer esse jogo para vocês darem uma olhada Tá, eu acredito que vocês vão gostar muito justamente porque ele lembra muito Toy Story, Honrável e Little Big Planet e tem pitadas muito grandes de Toy Story né, no caso aqui é Toy Odisseia, Odisseia do brinquedo E no outro era a história do brinquedo, é mais ou menos a mesma coisa, só que eles não poderiam utilizar o mesmo nome né, por questões de direitos autorais poderia dar algum problema, então eles modificaram um pouco Esse jogo aqui, esse jogo aqui, ele é 2.5D tá, ele tem justamente uma arte muito bem elaborada, muito bem feita e essa é uma das razões pela qual, é, eu estou iniciando o jogo aqui, me senti em êxtase ao jogar esse jogo né, ele é muito, é interessante a história dele como vocês estão vendo, ouvindo né, a trilha sonora também é uma coisa meio fúnebre, meio dark Parece que né, parece que você tá num castelo de vampiro E aqui tem um menininho aqui, né, tá mostrando a mãe do menino né, eles chegaram ali naquela casa Aqui tá o brinquedo né, que provavelmente será o nosso protagonista do jogo, tá ali ele parado ali no canto E aqui a mãe colocou o garoto pra dormir, então possivelmente tudo aqui se passará no sonho dele Pelo menos boa parte será no sonho dele né Vamos ver, acendeu uma luzinha ali E agora, aquela luzinha no caso, pelo visto era os olhos dele né, os óculos, não sei E agora provavelmente vai iniciar o jogo Olha, aqui ele fala, o que está acontecendo, onde estou? Ó, eu sinto como se eu já estivesse aqui antes, mas eu não sei que lugar é este né Ele não sabe onde ele está situado né, então ele tá falando que espera que alguém aqui ao redor né, possa dizer pra ele o que está acontecendo exatamente né, então Aqui está dizendo né, coloque para a esquerda ou para a direita para se mover Para cima e para baixo, para cima nada faz, para baixo ele se agacha Temos o X para pular Ó, aqui tem o quadrado para poder fazer o ataque O bola ele joga, arremessa alguma coisa aqui que aparentemente não tem limite, não estou vendo número nenhum aqui né Então aqui, basic workshop né, a gente apertou ali o triângulo que foi pedido, nós temos a opção de materiais e crafting né A sua arma, espada né, que serão as evoluções da espada As evoluções da corrente, nós não temos nenhuma ainda As evoluções da arma pesada, também não temos nenhuma Né, e de arco e flecha né, essas Uma arma bem diferenciada A daga também, nós temos uma A daga aparentemente é a que nós jogamos ali né Então Eu vou estar seguindo aqui no jogo Como vocês podem sentir A trilha sonora é um piano Um piano meio que desafinado É, destoando um pouco da melodia Vamos ver aqui Oi, oi Eles me chamam de Buck, você é o Brand, certo? Então aqui está conversando com esse bichinho bonitinho, parece ser um vagalume né E aí, eles estão conversando aqui né, que já tinha visto ele por aí, mas nunca se conheceram pessoalmente É, então ele está falando que esse corpo e esse lugar né, ele ainda está se acostumando com isso tudo Então, provavelmente, esse brinquedinho aqui é aquele garoto que foi posto para dormir nos sonhos dele né Ah lá, eu pensei que você estaria falando né, do pesadelo né, maluco do Felix, que deve ser o nome do garoto E aí ele questiona né, se ele tem tido pesadelo e por que Aí ele está, e o vagalumezinho diz né, eu não estou certo Apenas começou recentemente né Desde que eles, no caso, se mudaram para cá Então, vou tentar aqui Aqui está pedindo para deixar o quarto né Eu vou estar dando uma andadinha aqui para vocês verem como é que o gráfico do jogo é interessante Estamos em uma prateleira de livros né E essa arte aqui é o que mais me chamou atenção para poder estar gravando esse vídeo para vocês Nós temos a opção aqui ó, de ultrapassar essa porta aqui Apertar o triângulo, a gente abre a porta Vamos ver o que que tem do outro lado Aqui ele pergunta né, esse ninjazinho aqui Né, se pode fazer uma pergunta para ele né, que estamos perdidos Matou ele Não era para que Fossemos para aquele lado né, então provavelmente Para a esquerda Seria o mais correto Olha Está perguntando quem é esse Essa criatura aqui né, com a armadura do Japão feudal E aqui ele está falando ó Você foi É, você foi nocauteado né Então não se preocupe com ele, ele é legal Né Eles me chamam de Pike Né Ele está falando que você pode tomar muito dano né Você pode tomar bastante dano antes de ser nocauteado Mas sempre que você acordar novamente Você vai estar de volta aqui na cama Entendeu? Então aqui Então aqui está falando que os brinquedos né, eles se perdem facilmente Principalmente sem um dono né, então eles são levados pela escuridão, eles se tornam do mal Aqui pelo visto ele vai ter que ajudar esses brinquedos né, que se tornaram malignos Vamos tentar aqui iniciar o jogo Aqui pressionar o botão touchpad Ele te mostra o mapa né, nesse caso aqui Eu vou sair do mapa, não quero mapa Vamos ver que brinquedinho é esse aqui ó Aqui está falando para nós construirmos uma base para se defender contra a escuridão Então aqui nós temos construção Essa construçãozinha aqui ó É uma questão de defesa né, então Você precisa ler mais aqui sobre O que fazer Ó, ele está dizendo aqui que eu não tenho materiais suficientes para poder montar Então ainda não é a hora de usarmos esse item aqui Né, e como eu disse anteriormente vocês tem aí a opção É, diversas opções né, inclusive de andar pelo mapa E descobrir outras coisas, outras maravilhas Porque esses gráficos aqui são muito bonitos né Aqui você tem o diário que se abre E aí tem certas dimensões aqui que ainda vão ser desbloqueadas né E cada uma delas tem o seu, o seu O seu autor JB Clayde, Rachel Clayde, John Clayde, Jake Clayde Tudo da família Clayde Só o último que não, pelo que eu entendi ali E aqui ó Você não pode pular de alturas Muito grandes Porque senão você acaba perdendo o life E olha gente, essa Essa arte, ela É linda demais Né Ainda não começaremos A procurar inimigos para bater Vou estar dando uma pesquisada aqui Dando uma andada Para ver se eu consigo pular ali para o outro lado Não consegui, não tem como Então a nossa única opção é subir aqui Daqui não tem como subir para essa parte aqui Então vamos entrar aqui na porta Aqui desse lado de cá Porque a outra a gente se lascou E aqui ele diz que algo não está certo né Vamos ver aqui Tá dizendo que pode ser uma ilusão né É aqui tá dizendo ó É um buraco de rato Né Então a gente tem que dar um pouco aqui Ou seja Ver o que que acontece aqui Um ratinho Morre Ó Pelo que eu entendi Esse buraco de rato aqui Ele é uma espécie de Tele De teleporte né Você vai de um canto ao outro Mas aqui a gente não tem um outro Um outro buraco Encontrado Então Não daria certo Utilizá-lo agora Nós iríamos utilizá-lo A toa Aquele buraco ali De rato Bom vamos ver o que que acontece aqui Ih que isso gente Tá lembrando aquele Aquele personagem Johnny Bravo Né Né Eita o carrinho ali ó Legal né gente Os carrinhos de pilha Os carrinhos de controle remoto Personagens muito parecidos com o Johnny Bravo Né Esses são Breves detalhes Que fazem com que Esse jogo aqui Ele se torne Único Você vai achar que não Mas ele É muito bonito Agora soldadinhos né Morre maldito Pegamos uma chave aqui Não sei Provavelmente pra abrir essa porta Aqui nós temos uma outra parte Do mapa Né Podemos apertar aqui o O touchpad aqui Pra poder saber onde estamos Estamos prosseguindo normalmente Com o jogo Nós temos uma porta ali pra cima né Lembrando que isso aqui é um mundo dos sonhos Então Estaríamos indo pra qualquer outra parte Normalmente E explorando o mapa Andando pra frente Com arqueiros ó Temos ali um morcego Um guerreiro também Montado no cavalo Tem de tudo nesse jogo E você acaba ficando meio que Confuso Temos uma banheira Não é uma banheira não Gente Aí tá Vamos pegar aqui Esse item Um ursinho aqui ó Que isso? A porrada desse urso Vai arrancar muito lá Não vou arriscar Porque meu life Ele não tá lá Essas coisas Então Consequentemente Posso morrer aqui Não vou arriscar Né Então vocês já viram Que tivemos cavaleiros Morcego Tivemos de tudo aqui É um jogo muito interessante E isso Parece ser um gato aqui Dormindo Né Eu espero que vocês estejam Vendo exatamente O que eu queria que vocês vissem Como o jogo Ele é único Né Ele lembra muito Justamente o Toy Story Né Little Big Planet Ele tem certas temáticas Daquele jogo Honrável Né Da EA E O que deixa ele Mais Interessante ainda É que ele é um jogo Que se passa Tudo dentro de um quarto Aparentemente Né Ou de uma única casa Então Não vai ter tantas Melhorias assim Né De fase Você vai estar sempre com o cenário Um pouco repetitivo Livros pra lá Livros pra cá E aqui ó Mexendo o estabilizador De energia Pronto Deixamos A fase mais clara Que era uma coisa Necessária Pra nossa progressão Vamos abrir aqui Agora pra cima Vamos ver o que podemos Estar Descobrindo aqui Acho que aparentemente Nada Estamos pegando diversos itens Aqui ó E ele fala Pra apertar o L1 Pra nós vermos a nossa mochila Né A nossa bolsa O que temos aqui ó Temos Uma caneta Um lápis Sei lá Temos uma esmeralda Temos bloqueador de madeira E Bloqueador de plástico Não vou Adentrar nessas Nessas funcionalidades Desses itens Vou procurar evoluir Máximo aqui Andar um pouquinho mais Mais no jogo Só pra depois mostrar Eita Morre Morri Bom Aqui Disse que eu falhei Né Não sei de onde Vamos começar Provavelmente lá Daquela Daquela cama Ó Voltamos da cama Então Todo nosso Toda a nossa progressão Foi perdida Né Então teria que voltar Praticamente Tudo aquilo E óbvio Que eu não farei isso Porque a minha intenção Era justamente Dar um gostinho Pra vocês Do que é O Toy Odissei Tá Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Né Desse Pequeno gameplay É Não é lá Muita coisa Também Mas Eu queria mostrar Só um pouquinho Só pra vocês ficarem Com água na boca Então Espero que tenham gostado Se gostaram Curtam Compartilhem o nosso vídeo Divulguem para os seus amigos Na timeline Na sua timeline Ou então Inbox E espero que Tenham gostado Vou ficando por aqui Pessoal Pança louca Se despede Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau